Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Realizado no Teatro Municipal José de Castro Mendes, o concerto de abertura da temporada 2013 da Orquestra Sinfônica de Campinas foi um verdadeiro espetáculo com casa nova, reformada, bonita e com muita gente interessada na nova temporada cultural de Campinas. Neste ano serão realizadas 53 apresentações só no primeiro semestre. Incluindo concertos oficiais, espetáculos regionais, além de concertos didáticos para grupos escolares e especiais. Confira agora como foi essa grande noite de estreia. Tenho certeza de que você vai adorar a Orquestra Sinfônica de Campinas. Tô louco pra saber! No dia 8 de março, foi dado início oficial à temporada 2013 de concertos da Orquestra Sinfônica de Campinas. O evento contou com a participação de quatro solistas consagrados no cenário nacional, além de 120 vozes de quatro corais convidados. Sob a regência do maestro Victor Hugo Toro, pelas notas da 9ª Sinfonia de Beethoven, os 82 músicos da Orquestra e seus convidados deram um verdadeiro espetáculo, abrindo em grande estilo a nova temporada 2013 no renovado Teatro Castro Mendes, que passou por reforma por vários anos e se coloca agora como opção para espetáculos musicais, teatro e eventos. Gente, hoje é uma noite de estreia, uma noite de emoção e uma noite de gala. Nós estamos aqui do lado da musicista e ela vai contar essa emoção que ela está sentindo. Hoje é uma emoção muito grande por ser a estreia da temporada com uma sinfonia tão linda quanto essa, com coro, tudo. E é sempre uma expectativa muito grande para a estreia. E você ensaiar muito? Sim, é uma sinfonia bem difícil. Na verdade, acho que a grande maioria da orquestra já tocou algumas vezes a sinfonia. Então, isso ajuda bastante, mas tem que ensaiar bastante. Deputada, fala um pouco da importância da orquestra na nossa cidade de Campinas e na nossa região. Silvia, a orquestra sinfônica, ela traz aquilo que é mais precioso na alma das pessoas, que é a música. E ela é tradicional, conhecida, é uma referência de Campinas. Uma orquestra conhecida no Brasil e fora do Brasil. E ela é cuidada com carinho, com respeito e, sobretudo, com orçamento. Porque se você quiser priorizar alguma coisa na vida, principalmente na vida pública, você tem que colocar orçamento, senão fica só palavras. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, a nossa orquestra sinfônica, além de linda, além de sintonizada, além de afinada, ela traz para os campineiros aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais gostoso, né? Que alivia a alma da gente, que é a música. E vale a pena. Quem não conhece, tem que conhecer. E quem conhece, não cansa de ouvi-la, de apreciá-la, de apresentá-la às pessoas que são convidadas. Então, hoje, para nós aqui, é mais uma referência dessa grande orquestra. Hoje é um dia de festa, né, Célia? União da população, união do poder público e união da sociedade civil em prol das parcerias da orquestra. Eu diria que é um dia de festa porque as portas do teatro estão abertas para a população. Quando a gente fala em orquestra, quando a gente fala em cultura, em saber, em conhecimento, a partilha do conhecimento, é isso, é para a população. Essa coisa do teatro, para a classe A e B, isso há muitos anos passados, essa coisa de orquestra, música clássica, tradicional, que também era para poucos da sociedade, isso já foi um tempo que, para aquele momento, pode ter valido. Mas uma coisa equivocada, ultrapassada, hoje a população vem, assiste, é só ver os nossos convidados aqui entrando, criança, jovens, calçadinhos, camiseta. Isso é gostoso, de ver o povo participando. Aliás, o teatro, a cultura e a orquestra é para o povo, não é para uma elite separada, é para todo mundo. E hoje Campinas resgata esse para todo mundo. É só vir aqui e apreciar a orquestra, o teatro e é para você também. Gente, eu estou aqui com a musicista da orquestra, Lara, e ela vai contar para a gente quais são as expectativas da temporada de 2013. Bom, eu estou achando que a temporada vai ser maravilhosa, inclusive porque o touro preparou, justamente para o primeiro concerto, uma sinfonia de Beethoven, a nona sinfonia, que é mais completa, que tem solistas, que tem coro, super para cima, que fala da amizade, do amor, e bem otimista. Então, com a entrada nova do prefeito, que é super encorajador para música e cultura, eu acho que a gente está com sorte. Estamos entrando com o pé direito em 2013. Gente, é demais, viu? Eu estou aqui ao lado do primeiro espala da nossa Orquestra Sinfônica de Campinas, Arthur Ruff. Ele vai contar para a gente as emoções dessa grande estreia. Bom, realmente é uma grande emoção para nós, nós todos aqui da Sinfônica de Campinas, porque, depois de alguns anos, praticamente numa seca de excelentes espaços em Campinas, finalmente nós temos um espaço à altura do público de Campinas, da Orquestra de Campinas, e é uma estreia especial, principalmente porque é a nona de Beethoven, né? A nona de Beethoven não é uma peça que se toca a qualquer momento. Ela é especial, né? Arthur, e o público? O que pode esperar dessa apresentação? É... Eu acho que pode esperar o melhor. A orquestra está muito bem preparada, grandes solistas, um grande maestro, um excelente coro por trás da orquestra, e vai ser uma noite inesquecível, histórica, na cidade de Campinas, na cultura de Campinas. Que vitória para Campinas, que vitória para a cultura, que vitória para a nossa orquestra. Parabéns pela estreia da orquestra. Obrigado. São novos tempos para a orquestra, novas oportunidades, e novos desafios também. Esta nona sinfonia chega para Campinas com um ano de atraso, e ia ser o início da temporada 2012, mas quero imaginar que valeu a pena a espera, e que este 2013 se comece com essa energia, com essa vontade, com esse desejo de fazer o melhor possível para a população de Campinas, certamente vai ser uma grande temporada. Como é que o senhor se sente com todas as pessoas de pé aplaudindo a nossa orquestra sobre a sua batuta? Olha, eu sou, são eles que, é um trabalho de todos nós, é o nosso maior esforço, estamos fazendo dos coros, de cada um dos cantantes do coro, de cada um dos músicos da orquestra, dos belos solistas que nos apresentaram, todos organizados, todos preparados, mostrando o que temos de melhor em Campinas. E é um prazer, eu só posso ficar feliz de ser eu o responsável artístico de toda essa maravilhosa festa. Eu também fico muito feliz, porque antes de começar o concerto, eu vi a alegria, a confiança dos músicos, a expectativa para esses novos tempos. Exatamente, e para os novos desafios também. Será uma larga temporada, vai ser uma temporada com muitos jogos, queremos ganhar todos eles, e esperamos que todo mundo nos acompanhe sempre em cada uma das apresentações da Sinfônica. Fale um pouco mais da programação de 2013. A programação foi muito interessante, muito bonita, estamos aos poucos lançando as pessoas surpresas que vamos ter, mas teremos concursos de composição, teremos estreia de novas peças, vamos percorrer a região metropolitana de Campinas, pela primeira vez numa temporada só, vamos fazer conciertos em bairros, vamos atrasar as pessoas para o teatro, mas vamos sair também a tocar para elas. Em suma, é uma bela, bela temporada, das mais interessantes do país, e certamente todo mundo vai ficar encantado. Estou até suspirando, viu? E o repertório? Ah, de todo. Não vou comentar agora o que é, mas do começo até a música brasileira feita a semana passada. E a participação de solistas e regentes convidados, nós temos novidades? Temos muitas novidades, maestros e solistas que mudaram as agendas deles para vir a trabalhar com a Sinfônica de Campinas. Não quero adelantar agora, quero que as pessoas aos poucos vão vendo, eu posso assegurar que são grandes maestros, grandes solistas, artistas com os quais a orquestra merece trabalhar e nosso público merece desfrutar. E a população mais jovem, as nossas crianças, vão ter também uma programação especial? Têm, temos concertos didáticos, especialmente pensados para eles, também para idosos, para terceira idade, a orquestra é de todo mundo, de todos e cada um dos campineiros e queremos que todos eles se sentem partícipes do nosso trabalho. Maestro, terminando essa noite maravilhosa, o que representa a orquestra para a cultura da nossa cidade de Campinas? Bom, é a maior iniciativa cultural da região, não só da cidade, mas da região metropolitana de Campinas, e a mais importante, a orquestra sinfônica de todo o interior paulista. É um orgulho e uma responsabilidade também que nos queremos levar em cada uma de nossas atividades. da região metropolitana, por que? É um orgulho que nos queremos ver em cada lugar de nós. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL